Eu vou pintar mais a parte de fora do que a parte de... Meu Deus, eu vou ser preso. E na realidade eu não trabalho mais nessa escola. Eu tô indo embora e de mudança. Tá parecendo o estandarte de carnaval. Aí, ele já tá com cara de dragão. E se você dá de cara com um dragão dentro do elevador? E a gente vai pintar o dragão agora no meio da rua. Meu Deus, ele quase não passa pelo elevador. Quase não sai. Vamos para o meio da rua. E é o lugar que dá pra usar. Tá um dia chuvoso, tá um dia nublado, tá chovendo bastante aqui. E a única coisa que eu tenho pra fazer é um dragão. Tá parecendo o estandarte de carnaval. Olha, gente, o que o Daniel fez. A cabeça do dragão. Um prêmio, um prêmio. De zero a dez, tá como? Dez. Tá lindo. Tudo é uma questão de tempo. Aí agora tá começando a chover e na hora que eu vou fazer a pintura no meio da rua. E tá começando a chover. Então se chover, vai molhar a pintura e vai estragar o dragão. Então será que eu vou conseguir concluir esse dragão? Pelo amor de Deus, eu só preciso isso. Ele tem que ser entregue amanhã. Eu tô cheio de falta de tempo. E o dragão tem que ser entregue amanhã e eu preciso finalizar ele hoje. E já são cinco horas da tarde. Tá um toró. Tá caindo muita chuva. O mundo está desabando aqui em Recife. Aí agora eu vou pintar, finalizar os olhos, finalizar tudo e fazer a textura do corpo. Porque eu não vou deixar só um tecido, vou fazer várias texturas. Minha cara tá toda amassada, Deus me livre. A minha pele como tá. Ele vai pintar o negócio na chuva. Vou pintar na chuva, que é o momento que eu tenho para pintar. Deixa eu ver. Eu não sei como começar. Vou começar com o verde. Será que é bonito? Olha, é um verde bonito. O dragão é verde. O dente do dragão é verde. Olha aí, ele já tá com o cara de dragão, de jacaré. Eu vou pintar mais a parte de fora do que a parte de dentro. Olha o carro da polícia, Daniel. Meu Deus, eu vou ser preso. Filma o carro da polícia. Ah, por baixo não vai botar não, né? Vai. Pinta ele de baixo, que ele vai ficar aparecendo em baixo. Ah, tá falando de aqui de baixo. É. Eu acho que azul ele seria mais bonito. Aí, porque vai ficar... Só daqui que vai precisar ser pintado, porque essa parte branca vai ser coberta pelo tecido. Tá aqui o corpo do dragão e um dragão ali. Tá boa noite, dragão. Boa noite, gente. Pessoal, como é que estão vocês? Tô com saudade. E por que muda a voz? Aí eu vou mostrar pra vocês aqui como tá ficando. Tô achando que ele tá lindo. Maravilhoso. Como está maravilhoso esse dragão. Ele tá assustador. Um animal marítimo, um marinho. É isso aí. Bora ver. Eu vou pintar agora. Eu cheguei agora. Eu fui comprar a tinta no shopping. Que eu tô procurando. Não sei o que eu deixei a tinta. A tinta aqui. Vou comprar essas tintas aqui. Pra poder fazer alguns detalhes. Porque eu acho que o dente tem que ser branco, né? Então eu vou dar umas luzes brancas pros dentes aparecerem mais. Eu não sei como eu vou fazer o olho do monstro. Mas eu tô gostando da forma como essa luz... Vocês estão vendo que tem uma bola branca aqui? Ó, essa bola branca é apenas um reflexo da luz. Então eu acho que eu vou repetir. Pra deixar ele com o olho meio assim... Sem forma e sem direção, entendeu? Pra não ficar tão desenhado. Acho que assim tá muito bonito. Acho que eu vou deixar ele assim. Tá vendo como as coisas surgem na mente? Vou mostrar pra vocês como eu vou fazer. Vou aqui fazer um dentezinho. Aí eu vou fazer dessa forma. Eu não queria que ele ficasse com esse branco todo assim exagerado. Eu queria que fosse mais um espumaçado. Pra dar apenas um toque de branco assim. Pra ele não ficar tão demarcado. Esse pincel aqui é um pincel meu fuleirinho que eu comprei lá mesmo. Achei caro, mas era o que tinha no momento. Eu acho que eu vou arrancar um pedaço da esponja de prato e fazer. Quando eu falei que ia arrancar um pedaço da esponja de prato, eu já imaginei a minha mãe reclamando. Não vai pegar a minha esponja de prato não. Mas eu lembrei que eu estou na minha casa, no meu lar. Que eu comprei a minha esponja. É agora a minha vingança. Eu sou um adulto. Saia da minha casa. Debaixo do meu teto você vai fazer o que eu quiser. E amanhã você não vai pra canto nenhum. E aí? Fale agora. Se defenda. Eu vou. Eu mando em mim. Você manda em você. Eu mando em mim. Eu vou ser. Enquanto você estiver debaixo do meu teto. E eu nunca desisto com você, não. Toda mãe deixa. Agora a gente vai começar cortando o tecido. Que a palavra certa eu não sei se é tecido. Tecido é quando ele é tecido. Se ele não é tecido, ele se chama pano. Esse aqui deve ser tecido. Aí eu vou tirar as pontas pra ele ficar redondo. Ajuda aí, Ana Maria. Tô aqui contando com a presença ilustre de Ana Maria. Dá oi, Ana Maria. Oi. Mas dá oi, mas trabalha. Eu tô podendo trabalhar não. Só que fraquinha. Não, vamos trabalhar. Aí eu vou cortando agora. Não sei se dá pra vocês verem. Assim, ó. Vou fazendo ondulações. Enquanto a Ana Maria tá rodando ali o pano. Pra que eu consiga fazer as ondulações. É muito complicado, viu? Aí finaliza dessa forma aqui, ó. Aí dessa forma que eu cortei. Fica parecendo aquele negócio de água viva. Aí eu vou jogando por cima do boneco pra poder ele ter uma movimentação. Quando o pessoal começar a fazer isso, o tecido dá aquela ondulação como se ele fosse um animal aquático pra combinar. Pena que a cor do boneco não é dessa cor. Eu vou tentar depois juntar todo esse tecidinho aqui e jogar um spray pra ver se pega um tom verde também. Deixa o negócio tá bonito. Vai mudar de cor. Claro, já viu um animal todo azul com a cabeça verde? Não, né? E por que você botou? Porque o tecido que eu comprei era azul e eu pintei o boneco de verde. Já viu? Acabando com a minha visão artística. Rapaz, não se meta. Mãe, a senhora peidou. Quem é que não peida? Se eu tô com vontade de peidar. Ele está me latando. É, oi, a gente. Que isso? Não pede não, tudo bem. Sim. Sim. Mimos Recebidos Make Louquês Pobre 10 horas da noite e a gente indo pra rua e tá um silêncio. Eu pensei que hoje era a segunda vez. Não dá pra falar que eu tô tendo cheio de gente. Será? Tá lá, sim. Vamos ver. Ó, o negócio tá tentando me derrubar. Me solta, rapaz. Solta. Tá bonito, ó, Laúcia? Eita, ficou bonito. Ó, e você que vai ser uma noiva, não perca a sua oportunidade e coloque isso na cabeça e venha de cima agora. Você é uma sereia, use você também o cabelo de mega hair de tecido. Eita. O quê? A mulher bota um bocado de calcinha estendida ali. Eita, mas é fofoqueira, viu? Ó, tem um monte de criança gritando ali. Se as crianças tivessem visto a gente andando com aquela cabeça de dragão. E dragão. Ave Maria. Ih, ó tio, pra quê, tio? O que é isso, tio? E a sereia? É uma calda, é um jacaré, é um leão. Tá ouvindo barulho de interior, cheio de mato e de grilo? Grilo. Maravilhoso. E eu particularmente gosto desse som de grilo, de chuva. E não é que tava aberto mesmo as barraquinhas daqui de baixo, mas tá um barulho tão civilizado. Ó, o prédio que a gente mora é aquele ali, ó. Aí dá pra ver essas barraquinhas aqui embaixo. Aí o colégio já é aqui do lado. Só que esse lugar particularmente que eu tô trazendo vocês aqui comigo, é um lugar meio perigoso ali, ó. Aqui geralmente tem alguns assaltos. Aí eu vou gravar com vocês brevemente. A escola que eu trabalho é essa aqui, ó. Que estou deixando ela. Não contei isso pra vocês, mas eu estou indo embora. E na realidade eu não trabalho mais nessa escola. E tô indo embora e de mudança. Gente, já está já terminando. Só falta o Daniel cortar ali as franjas. E tá ficando show de bola. E tá ficando show de bola. Eu quero testar uma coisa. Eu quero a ajuda de vocês. E aí, pode me ajudar? Cada uma pega um treco desse aqui, ó. Um trequinho dele. Não, a cabeça segura que ela é mais... É, segura aí esse. Eu posso segurar esse. Segura aí. Bora ver. A gente tá testando pela primeira vez. Deixa eu ver como ele tá. Ah, tá legal, tá bacana. E essas tiras no chão? Ah, eita, não trouxe tesoura. Eu disse. Esqueceu nada. Pronto, pelo menos descobrimos que existe... Levanta aí a cabeça, o mais alto que tu pode. Andem um pouquinho assim, balançando ele pra cima e pra baixo. Hum, legal, legal. Vai mais pra trás. Vimos. Recebidos. Make. Lookis. Publi. Oi, meninas. É a Corrida das Blogueiras. Tchau, ai. É a Corrida das Blogueiras. Live style. É a Corrida das Blogueiras. É a Corrida das Blogueiras.